O Pepeu Fiquei sabendo, eu tenho um tal de Pepeu Que canta rap bem melhor do que eu Em matéria de combate vamos combater Agora espero só você aparecer Estou pintando, estou chegando agora E se a guerra não termina, juro que não vou embora Eu só quero ver se você não desavena Me levando no rap, quatro nomes de menina Me levando no rap, quatro nomes de menina Me levando no rap, quatro nomes de menina Ruti Carolina, Bete Josefina Acabei de lidar, quatro nomes de menina Ruti Carolina, Bete Josefina Acabei de lidar, quatro nomes de menina Ruti Carolina, Bete Josefina Acabei de lidar, quatro nomes de menina Lute Carolina, Beth Josefina Acabei de lidar, quatro nomes de menina Agora continuo nesse som que vou levar É de dar água na boca de vontade de dançar Um, dois, três, quatro, cinco mil É jogada, ensaiada, tudo coisa de rotina Você não tá ligado, favor, desbaratina Me dê sua resposta ou saia de fina Se não souber levar oito nomes de menina Se não souber levar oito nomes de menina Lute Carolina, Beth Josefina Marcela e vete, Rosa e Regina Bete Josefina Marcela e vete, Rosa e Regina Muito bem, você até que não é mau Esse rap em conjunto está ficando legal E dona Eta Só tem alguma coisa que precisa entender De onde, de que lado você veio aparecer? Sem deixar vestígio, endereço ou telefone Se não falha a memória, eu já nem sei qual o seu nome Meu nome é B, sou Pepeu para você Sempre estive ao seu lado, só você que não me vê Se somos um, eu só quero saber Se me acompanha na rima, que agora eu vou fazer? Eu fico sempre na mural Mas sabe, mais notícias abalam o meu astral E eu tô legal, não tá ruim Tô forte, tô viva, tô bem longe do fim Acho, né? Rute Carolina, Bete e Josefina Acabei de lidar, quatro nomes de menina Rute Carolina, Bete e Josefina Acabei de lidar, quatro nomes de menina Rute Carolina, Bete e Josefina Acabei de lidar, quatro nomes de menina Rute Carolina, Bete e Josefina Acabei de lidar, quatro nomes de menina Só quero ver se você não desafina Me levando no rap, quatro nomes de menina Quatro é muito fácil, vou mudar a sua sina Quero ver você levar, oito nomes de menina Ruth, Carolina, Beth, Josefina, Marcela, Ivete, Rosa e Regina Ruth, Carolina, Beth, Josefina, Ivete, Rosa e Regina